É, nós somos próprios estudos, não, ele mesmo também é, hein? Declaro aberta a quarta reunião extraordinária da comissão de redação da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita sua subscrição. A reunião se destina a discutar e votar a pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Passa a primeira fase da ordem do DIC e compreenda a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita à apreciação do plenário. Designo como relator da matéria dos seguintes projetos, como relator, o deputado Gustavo Corrêa. Projeto de Lei nº 5.301, barra 2018, autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. Projeto de Lei nº 5.329, barra 2018, que autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel. E, por fim, projeto de lei nº 4.909, barra 2018, que transforma cargos do quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prevista na Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007, de autoria do Tribunal de Justiça. Com a palavra, o relator. Presidente, fazendo análise dos referidos projetos, meu parecer será pelo parecer final da redação, final das proposições, de acordo com os textos que foram aprovados em plenário durante a sua tramitação. Esses são os meus pareceres. Em votação, os pareceres de redação final do relator, deputado Gustavo Correia, os deputados com a aprovação... Em discussão, os pareceres. Certa discussão, em votação, os pareceres. Os deputados com a aprovação, as medidas como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Desígnio, como relator dos seguintes projetos, o deputado Agostinho Patrôs Filho. Projeto de Lei nº 4.122, barra 2017, declaro de utilidade pública, Instituto Beneficiente de Geração 2000, concede em Juiz de Fora. Autoria do deputado Isarro Calais. Projeto de Lei nº 4.602, barra 2017, declaro de utilidade pública, a comunidade terapêutica especializada em projetos sociais, concede em Guaranésia. Autoria do deputado Ivain Nogueira. Projeto de Lei nº 4.674, barra 2017, declaro de utilidade pública, o Lar São Vicente de Paulo, concede em Desterro do Melo. Autoria do deputado Lafayette Andrada. Projeto de Lei nº 4.885, barra 2017, declaro de utilidade pública, a casa de repouso Lar Maria Francisca Cabral, concede no município de Braspires. Autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei nº 4.886, barra 2017, declaro de utilidade pública, o núcleo comunitário dos Amigos de Braspires, concede no município de Braspires. Autor do deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei nº 4.888, barra 2017, declaro de utilidade pública, a Associação Comunitária Rosa de Saron, concede no município de Felislândia. Autoria do deputado Lafayette Andrada. Projeto de Lei nº 4.914, barra 2018, declaro de utilidade pública, o grupo de socorristas, voluntários Anjos da Vida, concede no município de Três Pontas. Autoria do deputado Geisa Teixeira. Projeto de Lei nº 4.930, declaro de utilidade pública, entidade Amigos Mãos Abertas, concede em Juiz de Fora. Autoria do deputado Jean Freire. Projeto de Lei nº 4.957, barra 2018, declaro de utilidade pública, Associação Comercial Empresarial e Industrial Agropecuária de Serviços de Brasilândia e Minas, concede no município de Brasilândia e Minas. Autoria do deputado Inácio Franco. Projeto de Lei nº 4.974, barra 2018, declaro de utilidade pública, Associação dos Amigos Cavaleiros e Muladeiros de Pratápolis, concede no município de Pratápolis. Autoria do deputado Cá Soares. Projeto de Lei nº 5.041, barra 2018, declaro de utilidade pública, O Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, de Monte Azul, concede no município de Monte Azul. Autor do deputado Paulo Guedes. Projeto de Lei nº 5.042, barra 2018, declaro de utilidade pública, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Moreira, concede no município de Monte Azul. Autor do deputado Paulo Guedes. Projeto de Lei nº 5.058, barra 2018, declaro de utilidade pública, o Lar São José de Piranga, concede no município de Piranga. Autor do deputado Ione Pinheiro. Projeto de Lei nº 5.086, barra 2018, declaro de utilidade pública, o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Pitangui, concede no município de Pitangui. Autoria do deputado Fabiano Tolentino. Com a palavra, o relator deputado Agostinho Patros Filho. Senhor presidente, senhores deputados, meus pareceres e os pareceres desse relator contêm a redação final das proposições, de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Portanto, são esses os nossos pareceres. Em discussão, os pareceres de redação final. Inserce a discussão e votação, os pareceres. Os deputados com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, e nada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados para a próxima reunião ordinária. Desconvocando a reunião de hoje, às 18h15, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.